Olá, bem-vindos à minha oficina. Quando há 10 anos comecei a tocar digeridus, nunca imaginei poder chegar a este ponto, mas finalmente aqui está. Comecei a construir digeridus de vários materiais. Alguns dos que aqui estão foram construídos nesta oficina. Têm aqui digeridus de piteira, de madeira, de fibra de vidro, de papel, várias técnicas. E até hoje tenho sempre conseguido construir os digeridus recorrendo a diferentes alternativas de espaços, alternativas de materiais e finalmente consigo a oficina que sempre desejei. Estas são as ferramentas que eu uso para construir digeridus, ou parte delas. Estas são aquelas que eu colecionei ao longo dos anos. Temos aqui ferramentas já com alguma idade, ferramentas antigas, ferramentas que não teriam tanto a ver com a construção e o trabalho de madeira, mas que fui colecionando para trabalhar os digeridus. E uma das coisas que desenvolvi com o tempo foi o trabalho de construção a partir de materiais que não precisam de uma oficina tão bem equipada. Construí digeridus em piteira, desenvolvi várias técnicas para construir estes instrumentos. Desenvolvi também uma técnica que já muita gente conhece, de construção de digeridus a partir de rosto de papel higiênico, em que qualquer pessoa quase sem ferramentas consegue construir o seu próprio instrumento. A minha técnica preferida de construção são os digeridus a partir de troncos de madeira. Para isso, começo por trabalhar a madeira por fora, com uma rebarbadora, com este disco de escultura em madeira. Esta é uma versão amadora do disco que eu quero realmente comprar. E até hoje sempre utilizei tanto aquele, mas principalmente este, que é com uma corrente de motosserra no próprio disco, que é menos seguro e é menos eficaz o trabalho. Outra coisa que tenho feito ao longo dos anos é colecionar algumas madeiras nobres para fazer os digeridus. Tenho aqui carvalho, oliveira, tenho também freixo, castanheiro, ou seja, tenho aqui alguns troncos que já estão prontos para serem trabalhados, só que não consigo cortá-los nem com uma serra de mão, nem com a serra que vou mostrar em seguida. Daí precisar então da serra de fita, porque agora que eles estão trabalhados por fora, alguns deles vão ser cerrados a todo o comprimento, para depois serem trabalhados com a rebarbadora, com o disco de entalho. Até agora tenho tido sempre o privilégio de contar com a ajuda de muita gente, com o apoio de várias pessoas, pessoas que me emprestam ferramentas, pessoas que me ajudam no próprio trabalho. Esta máquina estava aqui nesta oficina onde estamos, já deu para trabalhar alguns troncos, mas aqueles que eu mostrei retorcidos não dão para trabalhar aqui, não dão para se cerrar nesta máquina. Tenho este tronco de bucho há vários anos, que é uma peça excelente, também não consigo trabalhar nesta máquina, ele está quase pronto para ser trabalhado. E até agora, como eu tenho dito, tenho comatado todas estas questões com estes digeridus de papel, em que eu posso dar a forma. Agora que já tenho a forma ideal para um digeridus, está na altura de realmente passar isto para a madeira e concretizar então estes 10 anos. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Se quiserem ajudar então em mais esta etapa da minha vida profissional, têm aqui ao lado as contribuições com que podem participar e aqueles pequenos carinhos que preparamos para vocês. Obrigada. Obrigada.